Estamos de volta no Antenados na Geral para todo o Brasil. Só lembrando que você pode participar conosco também através do WhatsApp da Boas Novas. Está aparecendo aí na sua tela. Se você tem algum questionamento, algum comentário, mande através de vídeo. Que televisão, né? A gente gosta de mostrar a imagem aqui. Também diga o seu nome e a localidade para a gente poder colocar nos créditos. Muitas pessoas já têm participado. Deixa eu continuar um pouquinho ainda sobre o que foi falado aqui do professor Daniel. Para mim é fascinante mesmo. A gente entender que a atuação de Deus... Não estou mais falando de graça ou não. Mas estou falando da própria atuação, do como Deus lidar com situações. A gente entende que ele mudou do Antigo Testamento para o Novo. No Antigo Testamento ele era mais decisivo. Na hora acontecia, fazia acontecer e agora parece que ele... De fato, a misericórdia dele prolonga alguma das suas ações. Mas isso não quer dizer que a sua justiça para aquele que é como ele falou no fogo... Tem muita gente apresentando fogo estranho. Antigamente ele torrava na hora. Hoje parece que não faz nada. Mas vai se completar isso. É muito interessante aquilo que o professor Daniel colocou. Tudo que Deus é, se ele é justiça... Não, vai. A justiça dele vai acontecer. É hoje, é amanhã, é depois. Quem sou eu para dar tal que Deus vai fazer. Mas todos os seus atributos vão se manifestar. Independente... Porque a gente entende que... Às vezes é... Graça é a não manifestação da justiça. Já ouviu esse tipo de coisa? Não, Daniel não vai fazer por quê? Porque é um Deus de graça. Então a gente fala que ele não vai manifestar a justiça porque é um Deus gracioso. É errada essa interpretação. Sim. A minha leitura de texto novo e Antigo Testamento, eu não consigo fazer essa ruptura entre os dois. Como se fosse um outro Deus, um outro tempo. Tempos são sazonais, são cíclicos. E quando a gente fala sobre um Deus que não é tão misericordioso no Antigo Testamento, eu não vejo muito bem isso. Porque o povo de Israel, se for baseado na questão de idolatria, por exemplo, o Reino do Norte era um prato cheio para Deus exterminar aquele povo e não exterminou. Se nós formos olhar para todos os opositores contra Israel, que subjulgaram por causa das iniquidades de Israel, Deus o livrou de todos eles. Os opositores foram todos... Todos apareceram. Onde está o Império Romano? Onde está o Império Persa? Os assírios? Todos sumiram da história. Mas os judeus continuam ali. O Israel continua ali. Depois do Holocausto, continua ali. Então, se a gente for levar essa questão, eu acho que o Deus misericordioso do Antigo Testamento, ele é contínuo pelo Novo Testamento. Quando a gente cita a palavra graça, a graça é uma ideia de que alguém paga uma dívida que era minha. Ou seja, tem pagamento. Tem pagamento. A ideia de caparar, de quipur, de perdão, é a ideia de encobrir. Eu tampo o problema. Eu encubro o problema. Ele está ali. O teu pecado foi cometido. Lá em Êxodo 34, ele vai dizer que ele não inocenta o culpado. Mas ele perdoa o avon, o pecado premeditado. Mas ele não te inocenta. Ele encobre. O que que isso acontece? Na Torá diz que tem a lei do animal substituto. Qual é a lei do animal substituto? Um animal que ia ser levado para ser sacrificado, no meio da viagem ele se machuca, se fere, ele fica maculado. O que acontece é que chegava lá, havia a possibilidade de você trocar aquele animal impuro por um puro. A Bíblia diz que os dois se tornam santos. Os dois são santificados. Então, eu coloco um animal para morrer diante, no meu lugar, porque eu não tenho condições de servir para o sacrifício. Olha para Jesus, Cordeiro de Deus. Não é a mesma coisa? Ele me substitui? Não é diferente do que o pastor colocou na questão do Gênesis lá, onde toda alma que pecar, essa alma morrerá. Ao invés de Adão e Eva morrer, o que que se faz? Se sacrifica um animal e veste eles, né? Cobre eles. Olha aí, perdão de novo, graça de novo, encobrir pecados. O problema da graça é que a graça é um absurdo à mente humana. Ela é inconcebível à mente humana. Se você for pensar, por exemplo, a pessoa mata, tortura, executa, ela é um peso à sociedade, mas, diante da graça, ela tem o acesso à mesma herança que você, que andou piamente nos caminhos do Senhor e morreu ambos. Diante da graça, se houver arrependimento, ele tem a mesma herança sua. Meu Deus. Isso é um absurdo à mente humana. Existe abuso da graça, vocês entendem? Sem dúvida. São pessoas que conhecem a palavra e tudo e abusam da boa vontade de Deus. João já alertava sobre isso, né? Não dar ocasião ao pecado. André, eu quero pegar uma carona com o pastor Renato. Lembrando... Que é a segunda, ele vai cobrar agora, hein? Lembrando... Segunda, porque... É a segunda, cara. Ele está me empolgando, né? Ele está me empolgando, ele me empolga. Pensando, pensando, é no... Pensando... Não, mas ele está... Eu estou entendendo, eu falo. Eu falo para o pessoal, eu que sou o crivo aqui. Não sou bom em hebraico, sou anácio. Se eu entendo, o pessoal em casa entende, estou entendendo bem. Pensando naquele que melhor define a graça, que foi o Senhor Jesus, né? Ele definiu a graça como leveza e suavidade. Não foi isso? Ele disse assim, porque o meu jugo é suave. Suavidade aí. E o meu fardo é leve. Leveza, né? Então, o que é a graça? É, na verdade, o ato de Deus em afrouxar o jugo e tirar o peso. Tem coisa melhor do que isso, né? Deus, ele afrouxa o jugo e retira o peso através de seu sacrifício. Isso é lindo, né? Isso, de alguma maneira, não pode... Não vou usar a palavra cauterizar a mente, talvez, de um sábado, mas de pessoas que entendem. Poxa, a graça é absurda. Então, vamos abusar. Deus vai nos perdoar no fim. E eu não estou falando para pessoas que querem viver uma vida libertina, doida. Não é na questão da salvação, necessariamente. Estou falando de liderança, de pessoas que conhecem a palavra. Então, olha... A graça da ideia do ticket... Eu vou cometer absurdos... A graça da ideia do ticket da Disneyland espiritual. Isso aí. A graça, eu ganho tudo. Isso não é perigoso, se a pessoa não tem entendimento de fato. Até para a salvação mesmo. É a graça de Deus, se eu sou escolhido. Então, meu irmão, não adianta. Um dia ele vai pegar e vai mudar a minha cabeça e eu vou se salvo. E eu vou me converter de novo e ele vai me trazer para perto dele. É perigoso quando as pessoas levam para esse lado, aquecendo a graça. Uma vez eu ouvi alguém falando sobre o baratear a graça. A gente tirar a graça do lugar onde ela deve estar e colocar num lugar onde a gente acha que ela deveria estar. E não um plano de Deus. Por exemplo, pegando aqui o gancho do... Vou pegar a carona aqui também. Tem cinco lugares no carro. Tem porta-malas, digamos, apertadas. É, o tipo de hebraico lá. É, desculpa. A questão é de que Deus sacrificou um cordeiro, pegou a roupa e tal. Adão e Eva haviam feito para eles roupas com folhas. Aquilo é tirar a graça e colocar no lugar onde ela deveria estar na visão do homem. O homem, ele quer impor a sua visão para Deus. Então, ele achou que estava tudo resolvido. E colocou para ele. Diz que eu cubro o negócio do meu jeito. Não, olha só. Não é vocês. Aí eu volto no texto de segunda de Filipenses, capítulo 2. Que é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Então, isso parte de Deus. A graça de Deus, como você colocou aqui, o favor é merecido. É algo que eu não deveria, que não estava, que eu não deveria receber, mas recebi. E aí eu volto a atravessar na misericórdia de novo, que lá no Velho Testamento diz que é a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias de Deus se renovam justamente para que a justiça dele não seja colocada em imediato. Porque se fosse colocada em imediato, nenhum de nós teria condições de estar na presença de Deus. Mas, então, o que acontece? Hoje, por essa questão da misericórdia adiar o juízo de Deus, porque antigamente o cara rompia e pagava o preço imediato. Vamos pegar aqui. Vamos falar de gerações aqui. No Velho Testamento, lá no tempo dos juízes. O povo abusava da graça e caía em juízo. Era colocado debaixo de opressão dos inimigos. Aí, alguém orava, o povo clamava, o clamor chegava diante de Deus. Deus, pela sua misericórdia, ele ia agora atuar com graça, levantar um outro líder, para que mudasse aquele quadro. E aí, novamente, o povo... Várias vezes, foram vários juízes. E hoje, o que a gente vê hoje é, pela graça, Deus, pela sua misericórdia, não nos esmaga. Em alguns momentos. Porque Anani Safira foi citado. Mas, possivelmente, nos dias de hoje, Deus está efetuando juízo em muitas situações aí. Só que não está vindo a... Não está na mídia, né? Vamos dizer assim. A gente não toma conhecimento... Pois está e a gente ainda não tem a visão global do negócio. A grande verdade é que as pessoas estão mudando a forma natural de Deus se relacionar com o homem. E aí, começa a inventar um monte de história e a graça, na verdade, ela é barateada para algo que eu imagino ser. A gente estava conversando aqui no intervalo, uma senhora que mergulhou sete vezes na bacia, lá numa banheira. O outro que cuspia água na boca do outro lá. E coisas absurdas que a gente vê... O outro que virou leão. Que virou leão. Em nome da graça. Que, olha, Deus falou comigo, Deus se revelou, é o Espírito de Deus sobre mim. E a gente vê que, por causa da graça, Deus não afetua ali. Porque a Bíblia diz que aquele que acrescentar ou tirar alguma coisa da palavra, vai pagar um preço. Sabe uma coisa que, para mim, e eu estou entendendo, é fantástico vendo tudo que está sendo falado? É que quando nós falamos, primeiro, graça e misericórdia, de fato, desassociar é muito complicado. São coisas diferentes. Está junto. Um vem acompanhar do outro, um está de carona, já estamos falando de carona, um vai de carona com o outro. Mas uma coisa que eu acho sensacional é, mesmo a misericórdia e a graça, eu entendo como dons, ou presentes, ou favores, gratuitos. E, para mim, o problema começa quando nós colocamos algum preço nisso, sendo barato ou caro. Porque a gente fala muito de baratear a graça. Mas encarecer a graça também está errado. Por quê? Porque não tem valor. Mas, ao mesmo tempo, já foi pago o valor. A gente tem que entender isso. Porque tem pessoas que encarecem a graça. Nós conhecemos, às vezes, até muito caro. O quê? Para você receber misericórdia e a graça de Deus, às vezes vale caro. Estão até terceirizando a graça, porque a graça é de Deus. Não, pois é. E, às vezes, barateia. Eu acho que o erro está exatamente nisso. Em você estimar um valor por algo que é gratuito, mas o valor era tão alto que não tinha como um homem pagar. E já foi pago. É muito maluco isso. Quer ver um grande exemplo que a graça não substituiu a misericórdia? E elas estão reunidas, jungidas? É esse tipo de trabalho que algumas igrejas estão fazendo, que a pessoa agora pode tocar na arca. O Renato, que gosta muito do Antigo Testamento, né? Ele pode dizer aqui, ele pode até dar uma aula... Sabe por isso que o Renato que tem uma arca na seguida, né? Que se no passado o indivíduo... É ou não é, Renato? Se o indivíduo colocasse a mão na arca... Era fulminado. Era fulminado. Hoje, não. A arca virou fonte de milagre. Quer dizer, quase que em substituição à pessoa do Senhor Jesus, né? Porque estão agora colocando uma fé, um fideísmo objetal. Você tem que colocar... Porque, né? A crendice, né? O fideísmo... Colocar a mão na arca para receber um milagre. Meu irmão, se fizesse isso no passado, morreria na hora. Eu me lembro do caso de Obed e Edom, né? Que... Engraçado mesmo, velho. Que não podia colocar. Mas eu queria... O Zorga que tocou... Foi fulminado na hora, filho. Eu queria... Só voltar um pouquinho, porque a pergunta inicial foi se alguém pode abusar da graça. Né? Sim. Então, eu me lembro agora do Novo Testamento. Quando uma mulher foi pega em adultério. Essa mulher foi pega em adultério. Ninguém adultera sozinho. E havia um monte de acusadores. O interessante... Todo mundo conhece a história. O interessante é a palavra de Jesus ao final. Vai e não peques mais. Mulher, não abuse da graça de Deus. Não... Ah, talvez alguém possa imaginar. Não quer dizer que ela não vai pecar? Ela pode até pecar. Outra coisa. E, de repente, até voltar a cair em adultério. Mas ali está o apelo, a chamada de atenção do próprio Jesus, para ela não pecar. Não abuse da graça de Deus. E nós temos visto hoje pessoas sem precedentes. Mas, como disse na minha palavra no início de tudo, a expressão antes, ela é conclusiva. Por que que nós estamos sendo orientados a crescer na graça e do conhecimento? Para não sermos levados a ensinamentos pretenciosos dessa geração e doutra também. Como Dante, nós estamos sendo levados por ensinamentos que não encontramos sequer respaldo bíblico. De graça e misericórdia. E quando, em 2 Pedro, capítulo 3, está dizendo crescer na graça, é para que não sejamos nem carnais, ou seja, crescer só na graça, não sermos meninos, crescermos só no conhecimento, e não sermos anões. Não crescermos nem na graça, nem no conhecimento. Nós precisamos jungir, de fato, essas duas palavras e crescer tanto da graça quanto do conhecimento, para que aí tenhamos condições de defender a fé que escolhemos ter. Nesse equilíbrio, que é o que Deus é, o equilíbrio de justiça, de misericórdia, de graça, o equilíbrio que dá certo. Nessa questão de abuso, de abuso da graça, existe uma frase, uma música secular que diz o seguinte, é quando você ganha esmola pela primeira vez, ou você vicia, ou você morre de vergonha. Com a graça, é igual. Quando você recebe a graça, ou você vicia com aquilo ali, começa a abusar da situação, ou você morre de vergonha. O que que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,14? O amor de Cristo nos constrange. Eu fico constrangido. A graça, ela não me causa abuso, ela me causa constrangimento. Eu fico com vergonha da graça, porque eu não mereço, mas mesmo assim o Senhor me concede. Aqueles que abusam da graça, é porque viciaram na ingratidão. Das ações humanas, a pior de todas é a ingratidão. Então, esse é o parâmetro do julgamento divino. Aquilo é a ideia de hebreus lá, de pisar no sangue do sacrifício. Então, essa percepção sobre o abuso da graça, ela sempre vai existir. E o constrangimento da graça também. Você vê Paulo, a reação de Paulo é tentar todos os dias de manhã cedo, tentar viver um dia que faça compensar, de alguma maneira, a oportunidade que ele teve. De ser perdoado, não merecia. Ele diz, dos apóstolos eu sou menor, mas dos pecadores eu sou o maior. Então, a leitura dele é vergonhosa. Eu tenho vergonha do que eu fui e do que eu sou. Eu queria ser melhor. A graça te proporciona o desejo de ser melhor. Agora, se você não vive esse constrangimento, é porque você caiu na condição do abuso. É uma questão de caralho. E a graça hoje tem servido, nesse viés da sua fala, Renato, para uma promoção pessoal do que uma autonegação, do que esse próprio ensinamento que o Paulo nos dá, de nos tornar cada vez mais servos de Deus e côncios da nossa natureza humana, pecaminosa. Hoje não. Hoje a graça e a misericórdia, ela está servindo para a autopromoção. Está uma graça mesmo. Senhorio. Outro tipo de graça. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre a graça salvívica. Essa aí vai ser fenomenal. Salvação é algo imerecido. Não tem o que eu posso fazer para ser salvo, mas precisa da minha aceitação, precisa do meu passo. Vamos falar um pouco sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, o antenado volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim Mais, mais paz Amém Legenda Adriana Zanotto